Último jogo do campeonato É agora Figueirense Botafogo No Orlando Scarpelli Depois Jogos difíceis Contra o Grêmio no Pate Jogando muito Jogos em que a gente conseguiu uma alavancada A gente agora Tem a decisão O jogo Que vai mudar Salve, salve! Se inscreva no canal Estamos aqui pra mais um vídeo De Master Liga Com o Figueirense, meus manos Meus parceiros Mano, o negócio é o seguinte A gente tem um time grande Do Rio pra enfrentar na última Partida do campeonato Aí vocês vão lá e perguntam Ah, mas você não jogou a partida do jogo É, eu não sei como eu joguei Mas cara Eu joguei Gravando O negócio ficou 1x1 Não sei porquê Parou a gravação Parou o negócio Tudo Eu não sei porquê Ele ficou 1x1 Não sei porquê Não, que eu sei porquê deu 1x1 Isso eu sei Mas eu não sei porquê Ele Ele assim Parou o negócio Então eu não vou ter que Tive que iniciar um outro negócio Já tô em outro dia Muitos outros dias Tá Que eu Aí Fuso o negócio do Fluminense também Então muitos outros dias depois E Assim A gente tem agora Tem a definição Contra o Botafogo Que o Botafogo Olha só A gente tinha saído Da zona de abaixamento A gente patou contra o Goiás A gente voltou pra zona A gente voltou pra zona de abaixamento Empatando contra o Goiás Foi um empate no finalzinho até E aí A gente Ganhando A gente pode encostar no Botafogo Mas precisa ganhar de 2 gols Por quê? 2 a 0 A gente pode sal de gols com eles A gente tem mais vitórias A gente tem vitórias empatadas Aí se a gente ganhasse A gente teria mais um Entenderam, né? Bom O Coritiba tem um sal de gol pior do que o nosso Se a gente ganhar E o Coxa Boca Ali no empate É uma derrota A gente passa E Também, né, mano? Bom, rapaziada Dá pra sair ainda desse abaixamento Tem muita Chance de sair desse abaixamento O Brasileiro já tá definido Palmeiras campeão Né? Porque o Inter Ele não tem mais Como chegar lá no Palmeiras Ah, bom Vocês entenderam, né? Ansioso para o jogo contra o Botafogo Marcelo Lomba Fez alguns comentários Na partida contra o Botafogo Estamos treinando muito bem Acho que isso vai dar resultado Bom Marcelo Lomba Vamos pra partida, né? Não foi rolar muito, não? Tô meio cansado, rapaziada Meio cansado Mas, cara Mas, cara Vamos lá, né? Mateus da Vó Caligari Dodô Nazaga Que viagem é essa, velho? Que isso, mano? Dodô Nazaga Ah, não Eu lembrei A gente pulsou dois aí Não acredito Mano, já faz tanto tempo Que eu 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 Meio Que assim Eu nem Tava Eu nem Tava ligando Pra isso Marlon Caso Dodô Fora Esput Cara Mano Nem lembrava disso Mas, bom Fora Esput Vamos lá, né? Bota aqui Na zaga Então Vai ter que jogar Com o Dodô Nazaga Última Partida do campeonato A gente vai ter que inventar Um Dodô Nazaga Não, vai ser Um Marlon Nazaga Marlon Nazaga Ele, ó Canhota, né? Porque aí Vai ser melhor Pra ele Patrick Não A gente Vai jogar Com o Cauê Zão Da massa Volar Brenner Esse esquema Vem dando certo Diego Gonçalves Coitada Coitada Rapaziada Brenner Zão Lá na frente Vem dando certo Vem dando resultado Parada Nazário Claudinho Manteu Claudinho Rapaziada Manteu Claudinho Os dois Estão Estão Muito Legais Vamos lá Guilherme Fora do jogo Quem é que fica Fora do jogo Não sei Quem deixar Fora do jogo É porque o Guilherme Pode fazer Merde de ligação Então Deixa ali Deixa o Guilherme Fora do jogo Ah sei lá O palegário Tá bem Não vai cair Então Bom rapaziada Pra cima do fogão Botafogo De grandes jogadores Mas também Que tá numa fase horrível Se a gente jogar Do fogão A gente pode jogar O fogão Pro tempo de abaixamento Então Eles Não É O fato do abaixamento Ainda Pra cima Do botafogo Se você reparar Que eu tô meio Cansado Assim Foi mal Porque eu tô cansado Mesmo rapaziada Mas bom Espero que vocês entendam Aí Vamos lá Não quero deixar Vocês sem vídeo Vamos lá Pra cima Do fogão Bom caras Esse jogo É a última decisão Tem que entrar No pico de decisão Vamos lá Aquela já esticada Aqui ó Pescoço Pra já entrar No clima de decisão É um jogão 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 Nossa mano Que sono que eu tô Que isso Caraca Peraí Peraí Dá um chutar Pra mim Talvez eu se acorde Na moral Vamos lá Rapaziada Vamos Vamos Brenner Cauê Esse é o time É o time Que vai levar a gente Vai manter a gente Na série A Não sei No papel É isso que a gente precisa Mas será que vai ser Isso que vai acontecer Aí já não sei Olha o D'Alessandro Coitá Deu o toque D'Ale Infiltrou Olha o cruzamento Brenner A cabeçada do Brenner Depois de uma ótima jogada Trabalhado pelo Figueirense A cabeçada do Brenner Foi boa Só que o Diego Cavalheiro Estava atento Olha aí O cruzamento Pro Brenner De novo Onde que ele vai tocar? Arrumou aqui Dodô Ah Coitá Levou pra linha de fundo Boa Coitazão Embaraçou ali o cara Coitá Olha aqui Olha aqui Calma 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 que tá com marcação Calma que tá com marcação O que você tá fazendo aqui Filho Nossa mano Marcação pra tudo que é lado Que nervoso Vai Calegari Boa Calemito Ganhou do carinha lá Calegari Olha o Calegari Faz um gol Brenner Gol Do Figueirense Brenner Camisa de Zou Ele marca Calegari Ele falhou Recuperou Mas tá na velocidade Não deixando Pro Edmison chegar Tocou No Brenner Brenner O chute Apancado Reflexo Não deu tempo De agarrar É gol Do Figueira É gol Do Alvin Negro Pra cima Do fogão Celebra Brenner É cambalhota É festança Jogadores Do Figueirense Foram também Junto com O Brenner Ali celebrar É importante Essa união Da equipe Principalmente No jogo decisivo Como esse Juan Enio Olha aí O Juan De novo Boa saída Do Dodô Boa saída Do Dodô Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Foi falta Vai ser errado também O cara deu aquela simulada Malandra Que os meus jogadores Também dão Então É justo Dodô Vai para Tira daí Brunetti Tira daí Boa Lomba Tô deixando Lomba aí Cara Lomba parece que ganhou A vaga desse outro lado O Sidão O Sidão Vinha falhando Mas assim né Não é por isso Que eu vou deixar de Botar o Sidão Para agarrar não Não é por isso Que eu vou deixar o Sidão De fora De todos os jogos Não rapaziada Vai continuar agarrando sim Sidão é o Sidão né Para o Calegari Na velocidade O Calimito é brabo Cortou para a linha de fundo O cruzamento Figueirense está bem Cara Olha aí D'Alessandro Chamou da vozeira Para a jogada D'Alessandro Oh My God Que isso mano Vê essa bola lá dentro Eu acho que não foi só eu né Fui só eu família Meteu na velocidade Ninguém pega o coitado Na velocidade Ah coitazão Foi ótima visão do coitado Olha o passe do D'Alessandro Putz Cara Como é que essa bola não chega Que mentira Que isso hein D'Alessandro Que isso hein Pega o naip do cara Hum agora ninguém para Deixaram o coitado Botar na velocidade Filho Ele vai fazer a avenida Ali do Barrandegura Que que eu fiz mano Cai o Monteiro Bola atrás Subiu Zolou Fim de papo No primeiro tempo Agora tem um segundo Cai o Monteiro Na velocidade Cortou para o meio Brunete Puxado Puxado Puxaram Brunete Boa Boa cara Meu lateral Tá atento ali Vitor Luiz No cruzamento Marcelo Lomba Saiu Recolheu Vai da vó Vai ter que correr Ah o juizão atrapalhou Só eu que vi o juizão Atrapalhando ali Matheus da vó Que sacanagem Que sacanagem do juizão Nossa Arranquei a perna Arranquei a perna Do Pedro Raul Ele ia dominar Se ele girasse Era gol Barrandeguri Lateral do fogão Boa barreira Vamos lá Cruzamento Cara vai demorando Para bater Que isso Olha o cruzamento Sai na velocidade Tá impossível De sair aqui Vai da vó Ah Falha de saída ali A gente não tava Consciendo sair Se a gente isolasse A gente entregava pra eles Ah mano Erro do Matheus da vó No posicionamento Depois ele Que que foi aquilo mano Da vó tentou dar um Golpe no cara Que falha Do time Olha o da Alessandro Coitá Nossa Bateu no jogador Do fogão Bateu no jogador Do Botafogo Coitá Na velocidade Avenida Que tem coitá Bora coitá Tá no gás Do homem Vamos coitá Puxou ainda Pro meio Tocou Dodô Não dá não Tá difícil Ali pro coitá Chegar Ah mano Esse resultado aqui Vai me levando Um rebaixamento Benevenuto Olha o Pedro Raul Na cara Na cara aqui Tira daí Malon Tira daí Malon Que isso Marcelo Lumba Essa bola quase que entra Hora da substituição Não tem como o time ficar Coitá Já tá morto Tá exausto Coitá Você vem em campo Que o cara não aguenta Mais correr Ele tá sendo assim Carregado Pelo carinha Que vem atrás dele Que vem cutucando ele E vai levando Ele pra frente Tá ligado Olha aí Bahandeguri Tira daí Vitor Luiz Ainda dominou Dominou bem Bahandeguri Fecha lá Calegari Carlos Boa Boa Lomba Saiu 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 O Dodô Meu Deus Pensei que o Dodô Ia perder essa bola Centralizo A pista Que tem o Arzani Pra cor Partiu Arzani Vamos Arzani Na cara Do goleiro Eu não acredito Eu demorei Porque eu pensei Em chutar Eu demorei Porque eu pensei Em chutar Eu perdi A chance Do jogo Sai Lomba Sai Lomba Caral O Babi perdeu Se o Babi Fizesse Acabava Com as nossas Chances de classificação O Babi perdeu A gente precisa Que o Coritiba Peca Senão a gente É embaixado Ferrou mano A gente bobeou Que o Botafogo Aqui Tem 3 minutos Ainda rapaziada 3 minutos Vamos lá Último lance Quem sabe Pode ser Aí mata Né Último lance Faz isso daí É sacanagem Com a minha cara Né O Dependimento Acabou Acabou Acho que acabou Agora Acho que acabou Agora Vou ter que tocar Aqui O Kayhan Já vai estar Comenando Para girar Ali para tocar Não dá Não dá Tempo A gente está Tentando ali Fazer uma jogada Boa Dodô Acabou Pita 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 Juizão Acabou Cara Não dá Tempo Esse empate Aqui A gente Precisa Curitiba Perca Não vai Rolar Porra Ah Velho Ah Não é Possível O safado Do Curitiba Empatou O safado Empatou A gente Se ganhasse Passava Como é que eles Empataram Um a um Ali Eles Fizeram O negócio Era contra quem O jogo deles Eu nem sei Também Olha que Vai Brenner e Matheus Davó Nossa Tá Tímida Temporada Ah Dois Empates Que levaram A um Rebaixamento A gente Fatou Contra Goiás Contra Botafogo Rapaziada Goiás Ficou Em que Posição Mano A gente Fatou Contra Goiás Antes De terminar Coritiba Se safou Do Rebaixamento Botafogo Também Fluminense Havaí Paraná E Figueirense Rebaixado Figueirense Ficou Em 17 Por isso Aqui Não Saiu Temos Que Assimilar O Golpe Quem Falou Isso Brenner Já Passou Aquela Dor Inicial De Ser Baixado Agora Para A sala De União Para Descobrir O que Voltar Daqui A Um Ano É Rapaziada Isso Ah Mano Muita Mas Pra Por Que 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 Eu Fiz Pelo Amor De Deus Time Tá Muito Fraco Pra Muito Forte Quer dizer Pra Ser Baixado A gente No final De temporada Até Melhorou Mas No final Do final Acabou Que Tão Nisso Bom Rapaziada Por hoje É isso Então Cara Rebaixados Eu acho Que Eu pretendo Continuar Essa série Tá Mas Assim Eu não Eu sei lá Mas eu tô Sem ânimo Pra jogar Mais uma Série B Eu acho Que eu vou Fazer Só A Copa Do Brasil Só A próxima Copa Do Brasil Porque assim Eu tô sem ânimo Membro Pra jogar Mais uma Série B Eu não tô Bom Grande abraço E Fui